Você nunca viu esse tipo de planta? Que diabo é isso, meu? A armadilha? A gemma deve estar nesta floresta. É isso, eu acho. Eu acho que é só atrás desta floresta de vegetação. Você acha? Bem, isso é confortável. E como vamos passar? Apenas hack e slash, rinço e repetir até o final. Eu já ouvi isso antes. Um par de centenas de vezes desde que começamos. Oh, vamos lá. Lá mais machucar e mais hack. Eu amo muito o trabalho manual. É o Meraike. Mata da direita. Mata dos desesperados agora. Bora. Hum. Aqui na esquerda. Ué, a esquerda vai para o outro lado? Hum. Suspeito. Então, é uma armadilha aí. Como é que a gente desabilita essa bagaça? Tem que dar um tiro nela de flecha? Nossa, vai ser um saco passar aqui, hein, velho? Deixa eu ver se um tiro de flecha ativa ela. Ok. Inclusive, deixa eu ver se a gente tá com flecha equipada porque... É, senão depois vai começar a luta e eu tô sem flecha. Vocês me conhecem, né? Pô, eu nunca joguei Zelda, então não sei como é que é o labirinto de Zelda. Outra galinha. Como pôde errar? O negócio tá parado, velho. Agora foi. Aí dá pra descer aqui, eu acho, né? Dá pra descer, gente. Sem medo. É um pouco tão quieto, não você acha? Pate aí. Tem a de aranha aqui, hein. Tem a de aranha aqui, hein. Tudo bem que a gente enfrentou uma aranha abissal de lava, né? Eu nem tava na zona de... Como é que eu tomei o dano? Caralho. Tegolou em jogo. Nem tava mostrando em jogo, tava só lá embaixo. Eu ia tirar a flecha. Agora já foi. Tem o loot na teia de aranha. Quem diria que aranhas também são aventureiros, né? Elas guardam o loot. Ih, rapaz. Esse aqui tem algum item, eu vou ter que atirar nele aqui por cima. Então volta. Pera que é a tela aí, velho, gente. E isso aqui, velho? Lava? Tem que tirar a planta daqui pra não dar bosta. Beleza. Beleza. Agora dá até pra descer por aqui, né? Eu acho. Porque aqui parece ter coisa. Não, eu to ligado que a gente tem uma floresta de lava. Daqui é a primeira lava que eu vi nessa floresta. Aqui. Atira aqui. Ok. Tem o loot ali na frente. Vamos lá. Como que não tem caminho? É? Como que não tem caminho? Se atirar não tem como que dá certo? Tem. shippedon. Do a auto... Dei toda essa volta para pegar... Moedas. O que é isso aqui? Maluco e susto que eu tomei aqui Eu to aqui olhando desse jeito aqui Do nada parece uma aranha de 50 metros de altura Aqui em cima Olha isso aqui O que a gente pode fazer aqui? Dá uma em cada árvore Fireball acho que tá fora de cogitação Ah, no meu RPG nunca teve herança na floresta não Só em caverna E vermes, vermes gigantes Verme, verme Acho que eu vou fazer espíritos Porque elas vão ter que vir pra cima Elas tomam dano quando chegar perto Corrigindo, elas não tem que vir pra cima Tem uma cusparada ácida Por que que elas estão com desvantagem? Não entendi Enfim Porque elas não descem e a gente atira nelas Ela tomou o dano Ela tomou o dano Espera aí rapidinho Pronto Pronto Tá, vem pra cá D'gactar Fúria Ataque imprudente Pancada Desce daí, minha filha Paralisia Paralisia é foda É, pra eles vai ficar 3 aranhas cuspindo e 2 no milíder Tá chato as cusparadas ácida Puxa o machadão Puxa o machadão Espera até a noite Não, morreu Vem pra cá E pra cá E pra cá E pra cá E por último E por último E por último Parei de desataque imprudente agora Deu pra dar bastante dano Deu pra dar bastante dano Ah, quebrou a concentração A clérigo tá indo pra vala A aranha é simplesmente sinistra Nossa, paralisia de novo Vem pra cá Vem na hora que a gente precisa curar Vem na hora que a gente precisa curar Vem na hora que a gente precisa curar Acho que o cara vai cair nessa Vem na hora que a gente precisa curar Vem na hora que a gente precisa curar Vem na hora que a gente precisa curar O que a gente precisa curar A gente precisa curar O que a gente pode fazer Eu queria entender porque ela está com desvantagem Ataque de longo alcance Vamos vir para cá Acho que o flash vai demorar muito para brigar com esse bicho Não é possível que seja o único jeito Será que acerta isso daqui? Acho que acerta né? O raio que vem de cima Ela passou no teste a malditos Vamos! Caraca velho As vezes parece que o dado nem gira né? O cara só pega a rolagem e abraça O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não estou vendo uma opção de luta melhor por conta do bicho O jeito é ficar soltando skill infinita É toda essa demora para brigar com uma aranha e elas não saem dali Só assim a gente começar a correr para trás aqui e ver só as desces da árvore né velho Aqui era para ser full cover não sei porque não está Pelo menos uma não está atirando na gente Pelo menos uma não está atirando na gente Você vai morrer em qualquer forma O Dractar não tem nem como acertar O Dractar não tem nem como acertar Pois é esse desse para cortar as árvores Cortar as árvores Queimar as árvores Qualquer coisa fazer as aranha descer Mas aqui infelizmente a gente não pode fazer nada Tô errando todas as magias que já no começo Tá, uma desgraça foi Tem que derrubar aquela da direita aqui agora A besta do Matheus não funciona mais Quebrou Ae Ela com desvantagem ela está acertando muito ainda Quebrou Abre Abre Chiray Aqui é praticamente o nosso caso também. É, dá pra tentar. Só que em todo lugar que a gente vai, a aranha tem visão, velho. Aqui não dá pra ir mais longe. Tem que quebrar a visão do inimigo pra constar as negras. Aparentemente, aqui, a aranha não enxerga ela. Se eu disparar, eu sou revelado? Não vai pelo... Nossa, mas é um gênio do crime mesmo, velho. Tem uma rota certinha pra ir ali. Não, eu vou pelo lugar que tem armadilha. Um gênio incompreendido. Aina, Evo, Malmes. Bem-vindo! Bem-vindo! Hum! É aí foda né? Toda hora eu ir lá me esconder de novo. Acho que 3 mísseis eu não mato, eu vou dar um level 2 Está viva ainda, incrível Aranha com mais resiliência do mundo Está viva ainda, no inferno O bandido desse bicho tem, cara O Jactar está só xingando os bichos à distância Vou mentir não, esse combate aqui é bem chato Ser limitado é só projete e magia Em teoria a gente tem visão daqui da outra aranha, não precisa se mexer Mas porque ela está ali, bugada, então... Vamos aproveitar Nossa, eu estou no 2 quase Ela nem reage, é bom demais Continua xingando a distância aí do Jactar Uma hora você faz elas caírem, de óculos de raiva Pelo menos o sneak deu certo agora Continua nos mísseis mágicos, é o que eu tenho Agora deu bom 2, 5 e 1, 4 Nossa, a besta aqui já era Está triste o negócio Vinte Receba infinito dos d6, velho Agora acabou Só pra garantir Caraca, velho Você não tem que tocar aquele equipamento esticado Mas olha, pro primeiro combate que a gente teve aqui A gente gastou coisa pra caramba O pomer tem que ir pra um acampamento Tem que achar um acampamento aqui Ah, eu acho que meus braços estão acabando de descer De todas essas caixas Chor, não fale Vamos, pessoal, é só uma outra caixa A última caixa que eu intentei A minha vida A Misaia está rindo É uma caixa É uma caixa É uma caixa Sim, eu estou vendo a armadilha ali embaixo É onde eu posso fazer daqui onde eu estou Essa é diferente da outra, essa é vermelha Essa é diferente da outra, essa é vermelha Eu falo com um raio, mas não muito. É difícil acreditar. Aenor vai me atingir se eu for mentir. Aenor vai me atingir. Aenor vai me atingir. Por favor, acampamento. Meu chapéu, tem muita coisa aqui de armadilha. Está bem que eu tenho muita flecha. Porque vai acabar praticamente tudo. Agora não sei se estou indo para o caminho certo, porque eu achei que o caminho certo era para lá. Para lá acho que não tem rota, então é para cá mesmo. Opa, tudo bem. Eu só estava olhando do outro lado. Além de saber o que vocês estavam aqui. Inclusive a gente está bem zoado. Vamos começar essa briga aqui. Normalmente não. Você vai precisar fazer melhor do que isso. Mas vamos ver o que sai daqui. Vai sair muita coisa boa. Ha ha, deve ter hurtado. Não! Não, você vai perder a próxima vez. Eu vou acelerar. Imogen. Ah Caralho, 2x20 velho, você está maluco Tem uma daquelas aranha no capeta também Impressivo Ah não, é outra, é aquelas igneas, a gente já foi tomar uma dessas Olha que beleza, eu gastei tanta magia que não sobrou nem para Fireball Aí é triste né, aí o Brasil inteiro chora Eu quero ir atrás da aranha para ganhar cover Ah 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 Nossa, mais um era crítico Ah 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 Geralmente não, esse lugar é chato, hein? Volta, 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 apareceu um monge elemental agora Talvez eles pegarem de surpresa, agora o jogo é outro Surprise, motherfucker! Ele já começa com 20 aí, nossa, 31 de... É que a gente bateu 46, mas nem abalou a vida do bicho direito Dá uma disparada aí Se a gente vai ficar praticamente com todo mundo mirando na gente ali, mas... Vai revelar, com certeza também Mas eles estão surpresos Então dá tempo de a gente se posicionar Aí eu posso levar o Degaktar pra bater nos esqueletos lá na frente É, como você está dizendo, eu não posso levar o Degaktar pra bater nos esqueletos lá na frente É... A menos que eu explodo aquela bagaça ali de alguma forma Será que o sopro explode? Beleza Revela, disparada... Você mesmo quando dispararam ele deixei de longe com o anãozinho Se mesmo quando dispararam ele deixou de longe com o anãozinho Se fosse a mania furtiva eu estava certo Por acaso a gente tem um pergaminho de fireball que a gente pode utilizar aqui, eu acho que a gente tem um pergaminho de fireball Tem outro igual flammejante Dá pra acertar aqueles dois esqueletos ali, bora Os dois passaram o teste de destreza Quais as chances, 50%, ou eles passam ou eles não passam Aí vamos dar um parkour, na verdade dar ação astuta, desengajar, pula pra cá, aí o elemental não vai bater em você E pelo menos não dá pra gente dar cá Aqui também o que a gente pode fazer Vem nesse arqueiro aqui, a gente ia tomar um ataque de oportunidade aí mas Já sabia obviamente que ele ia errar Vou pegar o arqueiro lá em cima Porque esses arqueiros aqui, tá demais Mais Mais Eee bichinho que não erra Eu adoraria ir ali pra fazer a O sneak attack mas não tem como eu chegar ali Conseguir ajudar Eee heori, boa noite Eee heori, boa noite Boa, 20 Boa, 20 Isso aqui tá quase, hein Caraca, esse elemental é muito bom velho, o cara não erra ataque Não tem como Ah, eu to literalmente no inferno velho Na minha situação atual aqui Vem pra cá Deixa eu ver, o que a gente tem agora aqui Mísseis mágicos Perdição Celeridade É interessante Celeridade, hein Putz, sério que Se não tem que alcançar ninguém então vai você mesmo Aí a gente vai pra lá e tenta dar um smite no amiguinho É, chegou perto desse smite, hein Uau, esses arqueiros, cara Você tá louco, mano Os arqueiros totalmente quebrados Você gostou? Você gostou? Tá quase, como eu vou matar os elementais eu não sei Ainda mais que eles estão focando na Ladina Com certeza Ó aí, bloqueio de duas lâminas Quero ver acertar agora Boa Vem pra cá, vamos batendo esse daqui agora Quero ver acertar agora 14 acertar eles 3 acertar eles 3 acertar eles Caraca, largo o bárbaro, mano Caraca, largo o bárbaro, mano Acho que eu vou mandar o Eu vou perder a celeridade, né Me daria mais ação pra bater nos cara Vou usar o expulsar morto vivo Talvez eu Talvez eu dê hit kill neles Mas o desafio deles, aparentemente Não é tão baixo Se a gente for pra cá, a gente toma um ataque de oportunidade? Aparentemente toma Ahn Ahn Dá... Eu não ligo de perder a celeridade Dá-se que dá fé na Meg Letargia? Caraca Caraca... Caraca Caraca Caraca... A A A... Caraca... Seiisiinho Caraca... Caraca... Desce pra cá. Como que eu vou tomar ataque de oportunidade? Eu ainda estou adjacente em você amigo Também que eu Os caras tiram muito 20 Tá difícil o combate aqui Boa Boa É, o crítico tem que vir no menor dano mesmo Outro 20 Outro 20 Apenas reações tristes Apenas reações tristes Acho que o Bárbara finaliza ali a outra Acho que o Bárbara finaliza ali a outra Não vou desperdiçar esse link até aqui na areia não O bicho tem invulnerabilidade a frio aqui Aproveitar pra bater nele Tô não to claro que você tá jogando uma cor aqui Tô não to claro que eu vou tentar jogar uma cor aqui Ah ah! Ninguém tem as suas habilidades! Bravo! Hummm Huuuum... Huuuuuuh Huuuuh 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 Chega mais aqui, anãozinho, toma ele, e toma ele de novo, e toma ele, uma hora cai, velho, erra, 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 aí, caralho velho, que ódio Ai ai ai, deixa eu ver A imagem é de toque, né, você tá full life, velho, então, não tem problema, temos que salvar ali o nosso querido bárbaro Eina, Evo, Churei Aí volta pra cá agora pra gente poder dar o negócio adjacente pra Maggie conseguir dar Slick Attack Aê, receba, morre aí dramático Beleza Agora com você, Matheus Aê, caraca bicho Agora vamos atrás do, do amiguinho ali, né Olha, ele vai correr de mim, né, de mim no caso do clérigo aqui Então, se a gente chegar pertinho, pode ser que ele pule pro outro lado, né É, eu to, eu to dentro da mente do esqueleto, velho Embora ele é um esqueleto, então ele não tem mente, então é mais um caso da mente do Slick Attack Né A ser estudada aí, nossa teoria É só acertar um ataque, aí ele já para Aí agora é só a gente cercar ele Não tem pra onde ele fugir Caraca, esse combate aqui foi foda, velho Vamos ver esses danos de fogo agora aí, se não vai matar ninguém, né Menos de um minuto Meu chapéu, o negócio não acaba Eu não deixo ninguém atrás Todo mundo morrendo O bolo não acaba, velho Beleza Só sobrou o Matheus É isso, to tomando dano enquanto eu to no meu inventário aqui E eu buguei o jogo agora, não consegui clicar em nada Opa, consegui Agora o legal é que o Matheus não tem a poção, né Aí o que a gente faz, chora, né Tem ruim pra fazer a poção, no entanto Por que a gente faz um descanso rápido com todo mundo morto? Ok, funciona Não, não dá pra abrir o inventário desse cara morto, velho Eu não sei qual que é a lógica disso, mas... Não dá Parece que o cara tem tanto respeito ao morto que ele fala Não, não vou abrir o inventário dele, né Mesmo que seja pra salvar a vida dele, eu me recuso Não faz muito sentido Mais uma vez, a Pedra de Lava Primordial O único item que a gente acha nesse lugar Agora tem que tomar todo o cuidado do mundo Porque, né Tá todo mundo morto aqui praticamente Deixa eu dar uns save games aqui Já que a gente sobreviver esse combate Que esse combate aqui eu não gostaria de fazer de novo Realmente difícil Vamos Se a gente vier pra cá Peraí, acabou as flechas Aparentemente tem que ter preparo físico pra pular ali Meu amigo, que volta que vocês vão dar pra fazer isso? Nem sei se vai valer a pena essa volta, mas... Vai lá Amadilha Puxa a besta Amadilha Beleza É, né Não é o item que... Eu preciso pra encantar, mas enfim E agora isso que leva a gente pra onde? Situa 1 Ok Não que valeu tanto a pena assim, né Mas... Espera... Estou vendo a caixa Sim, eu também estou vendo a armadilha, amigo Pode se aproximar Esse lugar inteiro é uma grande armadilha Se esse não é o lugar final do jogo, eu tenho medo do lugar final Tem item aqui, hein A armadilha na frente ali de novo Armadilha na frente ali de novo Matas da Semvirote A gente já estaria morto só de tanto... Tanto ar que a gente está respirando do lado desse vulcão aqui Flecha da Luz Esse aqui é um vulcão, né Parece que é só um rio de lava, mas sei lá de onde está vendo isso Tem ali, como é que a gente chega ali? Aqui Achamos um sinal de civilização no meio desse mato aqui Na verdade parece só um pedaço de nada Eu não sei o que é isso, mas... Vamos ver Uau, que belo pedaço de nada, hein? Gostaria de saber como esse mato está vivo, mas ok, mato mágico Qual mato? Aqui está vivo Com qual o propósito de tampar isso e não tem nada, velho? Então a gente vai ter que dar uma volta do caralho agora para vir aqui, onde eu tinha visto um monte de plataforma que era aqui Deixa eu tirar a cautela, a gente já brigou com todo mundo que estava aqui Exploramos tudo que estava aqui, já pegamos todos os itens que estavam aqui Então pode ir feliz Ah, de fato, né Tem que ser mato mágico para estar vivo aqui, velho Ou a planta está tipo calorzinho, ui ui, né Efeito estufa, ela adora Pode ser uma planta especifica também que cresce em temperaturas altíssimas Se a gente for forçar muito aí a barra Eu te underestimated, meus apologies Por favor, não Por favor, não Gente, eu não tenho condições Por favor, não Ah, meu cacete Nossa, que legal, né Como que eu vou ganhar isso? É impossível de eu ganhar isso Não tenho condições de eu ganhar esse combate aqui, velho Eu não vou nem tentar, eu sei que a gente não vai ganhar Tudo que a gente precisa é de um descanso longo, velho Só isso Pronto, aí, deixa eu descer a cana para vocês dar o level up Vamos lá, Tractar Ganhou 12 pontos de vida, ganhou um dado de vida adicional Benção do Dragão Durante a fúria você causa mais um de D8 de dano elemental Ao atacar com uma arma corpo a corpo Bom, muito bom O Clérigo da Benon Ganhou 7 pontos de vida, espaço de magia 1, duco para selecionar Intervenção Divina, você tenta pedir ajuda da sua divindade Aí a chance de sucesso é de 1% por nível de Clérigo Intervenção Divina Transforme a lava desse lugar em água Vamos botar a orientação com o truque Mateus Estilo de combate adicional, eu escolhi uma nova opção de estilo de combate Então a gente pode escolher mais uma aqui, hein, Mateus Arquearia não faz sentido para você, né? Embora se usibessem, então talvez até seria Então vai de você Esse aqui você ganha mais 2 de bônus de rolagem de ataque com arma de combate à distância Defesa você ganha mais 1 de bônus de CA Enquanto você estiver usando a armadura Que no caso é sempre duelo Não combina com você porque você usa arma de duas mãos Isso aqui tem que ser uma arma de uma mão e nenhuma na outra mão Proteção é para quem usa escudo E esse aqui é para quem usa arma de duas mãos Então para você tem que ser ou arquearia ou defesa Qual que você prefere? Ok E Maggie, por último 59 pontos de vida Ganham dados de vida adicional, escolha habilidade Maggie, você está aí, Maggie? Talento ou ponto de atributo? Chegou por mim E aí entre a cada quatro Olha aqui O meu O meu O meu cuentriam Tchau Vai Mano TAU Vou � Que pode interessar. Precisão. Dá um de destreza. Ficaria mais cinco. Ficaria interessante. Um golpe na sequência. Esse aqui é pra quem usa duas mãos. Difícil de matar. Para estabilizar mais fácil. Proficiência com armadura média. Ganha proficiência com armadilha de guerra e balestra. Pode usar a sua ação bônus para aumentar a sua velocidade de movimento em até três espaços até o fim do seu turno. Nheh. Acho que precisão ímpar seria o melhor. Pra quando você usa arco. Acho que o único que encaixaria. Mas o grande livro de grudas. Renda full. Porra não tive que me inscrever. Zang capitalista comunista opressor dos opressores. Exatamente. Aqui é... O monarquia é pura, né? É a toa que o título do Discord é rei dos anões. Muito obrigado pelo recebe de vinte meses. Olha o apoio, velho. Daqui a pouco deve atualizar o nome aí. Porque eu tô deixando o negócio aberto. Acho que o negócio vai ser prisão ímpar mesmo, né, gente? Prisão ímpar, você ignora tanto meia cobertura quanto de três quartos que você ataca a distância. Então não importa o cover que o inimigo tá, você não vai tomar... Porque no caso ele ficaria com mais cinco de CA lá, por estar no cover, né? Você ignora isso. Além de dar um ponto de destreza. Então você ficaria com vinte que fecharia mais cinco. Então você ficaria com vinte que fecharia mais cinco. Vamos lá, rapidinho. Precisão ímpar. Tá, tem como a gente voltar pro nosso... Acho que ele não vai deixar a gente voltar, né? Nossos personagens são incapazes de dar o First Revolver pra trás. Aí é foda. Nossa, aqui tem aquela... O zelote gigante lá, velho. Vamos esperar aqui, porque eles vão se jogar em cima da gente, né? Com certeza tava comigo, velho. Me chamou pra jogar LOL. Com certeza era comigo. Que aqui é um canal de LOL, todo mundo sabe, né? Oxi. Vamos até o próximo. Você está bem? Ah, agora dá um D8 de dano de fogo também Acho que se você mandar como resposta o bot não vai entender O que você mandar com o bot não vai entender Abenço Covarde Sim, os besouros adoram o barbaro Como descobriu Abenço 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 Ele Que Abenço Jeje de Abenço 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 O Abenço Mas a gente já falhou em um teste de persuasão que tinha 19% de chance de passar, imagina ganhar uma intervenção de 1% Benção do dragão, o dragão sou eu! E o Agawa tekiyokurao Ha, esse não tinha que lutar de volta Intervenção divina Senta pedir ajuda sua divindade, chance de 1% por nível de cleric Então a gente ta nível 10, 10% de chance Escolha uma posição 24 É... aqui Intervenção negada Infelizmente os deuses estão podres O deuses falou assim e falou hoje não Hoje eu não to afim, se vira amigo O deuses falou que o dragão ganhou um D8 de dano de fogo nos ataques dele E agora talvez ele não seja o maior DPS de novo Ah, ele ta só errando os ataques Ah, ele ta só errando os ataques É uma pergunta? É uma afirmação que você não entendeu Se for uma pergunta é um RPG E assim como qualquer cara de RPG Você mata monstros com a sub-level Pra salvar o mundo Tô aproveitando aqui pra criar a poção de cura Porque né... Na hora que a gente precisou ali o Matheus tava sem Eu só queria que eles voltassem pra... Nível de desafio fácil Aquela floresta da lava que a gente ta ali É fácil, é fácil Fácil Extremamente fácil A gente chegou num lugar A... Seis aranhas O cara vai te fazer uma linha reta aqui né Que vai dar toda essa volta Remor... Que? Remorhazel Que diabo é isso velho? É um Venomancer? O bicho do Starcraft lá velho? Edgalisca? Embosca isso aí velho Não sei, é louco Mata antes que você reproduza Vou subir um pouco mais ainda Um pouco mais What the fuck is that? O que é isso aqui gente? Nossa, como você é feio O que que é isso velho? Ah, tem um versão mini dele bonitinho aqui Que diabo é isso cara? Acho que isso aqui Não é nosso level velho Sei lá que bicho é esse velho Bom O bicho mais pacífico da Austrália Ah, certeza tem esse aqui na Austrália velho Não tem dúvida E eu tô sem flash Legal Porra, essa é uma excelente pergunta Quando eu descobrir eu te falo Que eu não faço DLC É Esse é um bicho normal de RPG? É, não duvido cara Porque RPG tem bicho estranho mesmo Mas eu não achei que a gente encontrar um Cidadãozinho desse aqui né? A gente tentava enfrentando Besourinho tá Orc Aí do nada Bem vindo a Austrália amigo Besouro do inferno encontrado Mato-te com fogo É imune a dano de fogo Ah não velho Puxa imune a fireball velho Realmente é um capeta encarnado aqui Hã? Hã? Eu bati nele e apanhei Que? Ele é imune a dano de frio O que? O bicho é imune a dano de fogo e frio Beleza Só meus maiores danos só Só tranquilo Vai dar bom esse aqui Daí a Mega até tirou 1 em choque velho Uoho! Mãe! O que é isso? O bicho bateu 51 numa porrada, velho. 51 em 1 tapa. Meu amigo. Ah, se o zero vai morrer game over. Nossa, toda vez que a gente bate nele a gente toma 13 de volta. Gente, esse bicho que é quebrado, hein. Olha lá. Você tá maluco, cara. Como é que mata isso? Batendo nele você se mata. Olha que legal. Tomri. Tomri. Meu amigo, cara. Que encontro foi esse? Lembrando, a região é muito fácil, hein. Dificuldade, fácil. Intervenção, por favor, intervenção. Por favor, deuses, me ajudam. Caraca, os deuses infelizmente não querem trabalhar. Não tem nem o que fazer, cara. É, bate de longe é fácil quando o bicho cava e aparece do seu lado. Faz uma garaja e faz isso. Sinceramente, só sei que nada sei, velho. Não dá pra matar esse bicho não, velho. Não dá pra matar esse bicho não, velho. Não dá pra matar esse bicho. Chegamos numa família aqui e isso aí... Você pode fazer um meio ward aqui... Eu não vou estar abaixo! Você está bem? Você mexe a câmera enquanto está rolando o trailer? Nossa, acho que eu nem vi isso aí. Dá para pedir intervenção de novo? Só intervenção para salvar a gente dessa situação aqui. O cara rolou um 19, passou no bagulho. Sinceramente, amigos, não sei. O que foi? O que foi? É isso aí, velho. Essa é a minha vida. O que é isso? Ele comeu o Dractar, velho. O bicho comeu o Dractar, cara. WTF, cara? Engolido. Não pode agir e sofre 6d6 de dano de aço da cada turno. O único ataque de 30 de dano pode forçar a criatura que engolir ou vomitar. Fácil, dá 30 de dano aí, velho. Aena, Necro, Malmes. Você não pode ganhar! Aena, Necro, Malmes. Bem atrapalhado! Agora é com você, Dractar. Agora é com você, Dractar. Morra, criatura do inferno! E aí, torrão, boa noite. O Briss saiu não, eu fiz ele cuspir o carinha. Ah, não engole a gente de novo não, mano. Por favor. Tenta usar esse aqui de novo. Ué, não dá? Tá sem alcance? Aena, Oli, Malmes. Ah, velho. O bicho é muito cagado, cara. Como é que o cara rola um 19 e depois um 17, velho? Agora não примерно de cerca de um dia para você entrar no caixa de estéreo. Vixi... Ah, foi lá... Tava brincando comigo, cara... O problema é que eu não consegui equipar a flecha ainda... Nessa briga... E agora se der 2 tapa no bicho aqui com o... O Dractar a gente morre... O Natheus caiu... Você ainda está estando... O cara só sabe tirar valor alto velho... Não tem... Nem a possibilidade velho... É só valor alto com ele... Ah cara... Esse bicho aqui é muito quebrado velho... Que ódio cara... E aí... 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 Ele já passou no teste da skill já... Uaaaah... Ixi... Eu não vou deixar você morrer Ok Não tenho muito tempo, mas vamos embora Se ele engolir o H-menor, acabou É, nem precisa na verdade O bicho bate quase 50 em um tapa só Aena, necro, malmiss Tem uma boa hora pra algum de vocês voltar aí gente, sem botar pressão Não tem nem o que fazer Cara, que bicho ridículo A gente quase ganhou ainda Pelo amor O bicho é muito quebrado 50 em um tapa Engola e 6x16 de dano É foda que com o arco a gente só tem um ataque Já perco um round aqui Porque tá sem flecha Não dá pra equipar Vamos tomar uns leves, será? Já perco um round aí Não tem modo escondido velho A batalha já começou Não tem modo escondido velho Não tem modo escondido 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 Não importa o inimigo A APT é o maior inimigo dela mesmo Eu já respondi esse bagulho online velho Jogo dá pra jogar online Mas eu não estou jogando online Eu tinha respondido isso ai É, nem com a negocio que da ação padrão bônus eu consigo equipar a flecha Difícil Aenar, Olly, Malmes Por favor, deixa equipar a flecha agora, obrigado Será que você munir a flecha de veneno? Dor profunda, 2d8 Flecha formidável, flecha corrosiva Vou de flecha corrosiva Tá, ele toma dano de aço Perfeito O Dractar é o único que consegue ficar batendo neles Você pode pegar Não tapa a meia-guida-morta A meia-guida-morta Eita Natus, boa noite, tudo bem? Eita Natus, boa noite, tudo bem? Então Praga de insetos O que que isso faz? 4d10, criaturas na área não enxergam nada Também é concentração Não esquece Ahn Curar ferimentos em massa Por enquanto acho que não Infligir ferimentos Eu vou guardar Pra quando ele conseguir aí Engolir alguém Nesse caso acho que o melhor seria bater nele Intervenção divina, é verdade, não tentou ainda Vamos lá, intervenção divina, por favor Ó grande deus Einar Por favor nos agracie com a sua benção Nesse combate que jogou o jogo na gente Que é literalmente 3 cães Do inferno que saíram de Buxin Shein Pra devorar a PT inteira Por favor, nós aqui da PT humildemente rogamos Pra que você nos salve Vai tomar no cu então Cara, é 10% que não é nunca A gente erra o negócio de 95 Onde a gente vai acertar o negócio de 10% Pô, mas o deus do cara é o Einar, o que eu posso fazer? Eu tô pedindo pro deus dele Redação astuta Desengage Ah que legal Eu tô preso aqui Eu tô preso aqui gente, eu não consigo andar pra trás Tô preso Legal né Muito legal Caralho Ah que eu tô com agarrão, agora que eu vi Então vamos fazer o que? É como se eu tivesse outra opção do que fazer aqui É como se eu tivesse outra opção do que fazer aqui E aí Tente de novo Vá! Vá! Espera para o próximo. Você vai morrer de qualquer forma. Entendi, foi nada. O bicho que estava aqui em cima foi chutado lá para baixo. Calma ai. Botou uma atagem apontada. Ai cacete. Mas se eu não for para... O bicho bateu 60 e não está bom. O que eu tenho que fazer? Esse bicho é quebrado. Como é que o bicho toma 60 de... Nekro Malmes. Ele está morto. Eu venho de novo. O jogo não adianta que a ele é imune. Ay-ca! Não, eu venho de novo! O fogo não adianta que ele é imune. Ah! 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 O fogo não adianta que ele é imune. Ah! Esse é o melhor combate para atirar 1 mesmo. Não tem tanque que aguente isso não mesmo. O cara tira um 20 no dado. Você está bem? Boa sorte na próxima vez! Ok, de novo sobrou 1 só. Normalmente ele dá primeiro esse agarrão e depois ele engole a pessoa. Usa o fôlego extra aí. Embora não vá ajudar muita coisa. O bicho vai bater pra caralho. Não vai adiantar dar desengage porque você está preso. O que a gente vai soltar? Usa uma ação para soltar. Seja por força ou agilidade. Força. Seja por força ou agilidade. Talvez eles já estão. Aí depois que a gente solta ele não consegue engolir a gente. Nossa, mas eu perdi 3 ações para fazer isso? Eu perdi 3 ações? Não adiantar. Ele não erra nenhum ataque. Um brincho com dados mais altos do mundo. Ele vai na Ladina. Óbvio. Não sei se vai adiantar muita coisa, mas o melhor foi os elementos em massa aí. Vai dar pra curar o Matheus porque ele já caiu. Aina, Evo, Churei. Obrigada. Eu me sinto melhor. Não adianta nada essa cura aí. Desencarra. 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 Vem pra cá. Cara, eu não sei o que bicho é esse, mas eu sei que eu não gosto nem um pouco dele. Vamos lá, Bárbaro. É bom o movimento! Mas não erra, é um ataque cara, como é que pode velho? Não existe isso não velho Não erra, não erra um ataque, não erra um teste, pelo amor de deus, migigiga Até pensei em ir lá quebrar para dar sneak, mas aqui já está contando como sneak a técnica 20, obrigado, obrigado, finalmente um 20 velho, caramba Morre aberração Suave, está vivo ainda Caramba 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 de novo. Se tem uma coisa que eu não quero fazer é esse encontro de novo. Se aparecer esse bicho no outro save que a gente tá jogando lá, Helren, não sei se o Helren tá ouvindo aí, mas se aparecer esse bicho no outro save que a gente tá jogando, eu não vou. Eu vou sair correndo. Eu tava avisando aqui já pra ninguém falar assim, ah, você traiu o PT. Ele fala, não. Eu não vou. O bicho bate 60, cara. Lembro-se desse encontro e pense os seus jogadores quando for criar ou pegar o bicho pronto pra colocar na mesa. Pois é. Sabe que você é um dos jogadores, né, Thanatos? Acho que você não ia gostar de tomar 60. Quanto de vida que tinha o personagem que você usava? Deixa eu ver, acho que tem a ficha aqui ainda. Deixa eu abrir a ficha aqui. Só por curiosidade. Beleza. Surpresa, motherfucker. Receba. Quase foi em um, hein. Vou ficar aqui com a Mega porque vai vir um monte de aranha aqui de trás. E já que os bicho tá surpresa, a gente pode aproveitar pra pegar uma posição melhor. Mas amanhã a gente vai começar outro RPGzinho tático aí, aparentemente, né, se realmente o lançamento do negócio é amanhã. Que eu espero que seja bom igual a quem a gente estiver jogando aqui, velho. Por exemplo, esse aqui, né. Esse aqui a gente tá se divertindo jogando. Apesar de ser difícil pra caramba às vezes, é divertido, velho, velho. Mas espero que o outro seja bom também. Pô, só um matava, velho. Aí eu não sabia, não sei a vida dele. É porque a gente tava fazendo viagem, viagem, né, Thanatos? Então no meio do percurso você faz descanso longo até chegar no destino. É como se você estivesse indo de um lugar muito distante pro outro. O nome é, acho que é Rei Arthur, ou o ponto do cavaleiro, alguma coisinha. Vem pra cá que tem uma aranha aqui embaixo, velho. A besta não acerta ali, mas a gente pode dar um preparar, tá com a distância. O Drakhtar. A gente pode ficar aqui, até deixar todo mundo junto, né, porque a gente se protege. Inclusive o Drakhtar pode ficar dando cover pra Meg. Tá cor pra cor preparado. Essas aranha tem vida, viu. Tem muita vida essas aranhinhas. Tem alguma que você tem visão, velho? Mas quer perguntas. Não, então preparar o ataque à distância. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Toma. Eu vou ativar os espíritos do HM1 pra gente conseguir dar dano por segundo. Como é que está a sua agenda, Tanatos, ultimamente? Só por curiosidade, sem nenhuma pergunta, nem um pouco pensando em quando que eu vou voltar à minha mesa. E a sua também, Nicholas. Vamos montar a agenda de vocês. Puxa o machadinha. Depois de lutar literalmente com o demônio que a gente enfrentou ali, velho. Esses aqui não é nada. Eu sou um desempregado, vagabundo? É, cara, estou na mesa. Sabe como é que é, né? Quem diria que querer trabalhar e não achar emprego é difícil. Boa. Depois de brigar com os bichos lá, cara, esses aqui não é nada, velho. Querendo curar o Homem-Bomba? Ah, eu lembro disso aí. Mas não era um Homem-Bomba, né? Era um humano corrompido. Que por coincidência explodia. Tá, Maggie, vamos tentar... Hum, essa aranha aqui. Não morreu? Caramba. Bom, morreu agora. É... Vamos usar aqui também. Deixa eu ver. Perdição é magia concentrada? É. Tudo é concentrado, velho. Seleridade também é. Espírito é o que eu estou usando. Vai infligir o ferimento do level 3 nessa aranha aqui. Aina, Necro, Maldus. Corre o que você pode. Tem uma prova de concurso para o dia 1, 5 e 13. Tem outro que eu não lembro agora, foi esse sábado também que eu estou de boa. Justo. Provavelmente eu faço no domingo, porque acho que é o único dia que eu tenho livre final de semana. Talvez possa oscilar de vez em nunca sábado e domingo. Depende. Pensa. Calma aí... De� fazer o porteiro aqui, gente. rsd Kalmame no tablet Um doutor que não adagones Ele possui disponível Ele possui um lugar da arma. Aguaria tigou Vai entrar essa guerra ata Se você quiser continuar com os mesmos personagens, a gente ainda pode continuar. Mas se quiser começar do zero, a gente ainda pode fazer. Só mudar a historinha aqui e ali, já que vocês já viram a história de uma das ilhas. Nada impossível de fazer. Provavelmente eu uso o tempo da live como igual eu vou fazer para preparar a mesa também. A galera gosta de ajudar aí. E aí ganha o tempo. Smite, receba. Você não pode me derrubar! Ainda bem que a areia não sabe me empurrar né? Se não era daqui pra lava. Eu só não empurrei elas porque não faz sentido você empurrar uma areia de fogo na lava. É da ali que ela veio. Isso é a batalha. Isso é a batalha. Minha manhã é veneno, não tem problema. O importante é dar paulada. Como eu estava dizendo, o importante é dar paulada. Eu acho que ela morre agora. Bate aqui. É, se lembrar o personagem, realmente seria melhor começar de novo né? Mas eu vou mudar o início da história. Vou fazer na mesma ilha que vocês já estiveram lá. Para justamente vocês não... Ah, eu já sei tudo o que acontece aqui então... Mesmo que eu mudasse alguma coisinha aqui e ali vocês iam saber. Cara, deve estar lá no room 20 sua ficha. Eu acho que era. Beleza, falta só essa. Aí a gente começa fazendo uma aventura bem pegada de Pillars of Eterns mesmo. É vida de pirata, tá ligado? Eles vão começar no barquinho, pá. Ficar indo para as ilhas. Pegando loot. Random encounter no meio do mar. Chance de encontrar um possível crack, hein? Pode acontecer. Começar em terra é muito... Muito normal já. Você pode pescar o crack, hein? Com certeza. Cheguei em algum lugar finalmente, velho. Não acredito. Desculpa, Sorax. É hora de mostrar quem nós somos. Eles não nos vemos ainda. Não tem necessidade de correr. Isso vem com a mesma coisa no final. Olhe. Eles foram dentro da loja. É bem pequeno para tantos Sorax. Entrada do túnel. Não tem razão esperar, eles estão vindo. O que se eles saem? Nós os mataremos. A galera ele tá sangue no olho, velho. Ah, então por outro lado tem o que esse... Nada. Não tem rota. Ah, tem negócio para acampar aqui fora já. Então... Tchau.